Eu falei aqui várias vezes, em vários momentos diferentes, cafés, PFs, lives de pré-jogo e tudo mais, que a lateral direita do Bahia era uma bomba relógio. Falei isso algumas vezes. Falávamos. Orel vai ser emprestado. André deve ir para o Mundial. Não está jogando lá. André deve ir para o Mundial e realmente aconteceu. E Jacaré pode ter algum tipo de situação, como uma lesão, alguma coisa. E a gente vai ter que terminar dependendo disso e sim. Nem demorou tanto para isso acontecer. Quinta rodada de Campeonato Brasileiro, Jacaré suspenso. Foram três cartões em quatro jogos. Só para deixar muito claro. Você concorda com essa afirmação de que a lateral direita do Bahia, a lateral direita do Bahia, é uma bomba, primeiro? E se concorda, o que você acha que pode acontecer para esse próximo jogo? Quem vai substituir Jacaré? Com a palavra, o analista Mauro Maia. Primeiro a pergunta que você fez mais fácil. Depois eu vou pensando aqui enquanto eu vou respondendo a mais fácil. É um problema, com toda certeza, já falávamos isso em vários momentos. O lateral direito, hoje a ala, no caso, ser o Jacaré, diz muito sobre o planejamento do Bahia em relação a essa posição. De fato, os jogadores que foram contratados foram pensados para uma linha de quatro. E depois descobriu ali o Jacaré como uma solução, descobriu o Jacaré como uma solução para um esquema com linha de três e dois alas, ele sendo esse ala pelo lado direito. Então, realmente fica claro essa questão de planejamento que envolve a lateral direito do Bahia, barra ala. Na segunda pergunta, Leiro, eu tenho pontos a trazer, porque eu acho que é interessante a gente destacar algumas coisas também. Vamos lá. Se nós fôssemos usar hoje um meia para ser um lateral direito ala, melhor dizendo, uma ala para ficar mais claro, esse jogador, que nem sempre joga na ala, que tem a memória tática, por exemplo, um Tassiano. Beleza. Vamos usar o Tassiano na ala, que é uma boa possibilidade. Vale a pena você tirar o seu médio campista de maior qualidade hoje e que entrega mais no meio campo para ser um ala pelo lado direito. Não me parece a melhor opção, sendo muito sincero e honesto. Diego Rosa. Beleza. Paiva já falou que os alas do Bahia são jogadores que precisam ter valência de velocidade e parte física em dia. Diego Rosa não me parece ser um jogador veloz, no que diz respeito à parte física da coisa. Então, eu descartaria. Quais seriam as duas opções? Ademir e Cicinho. Para mim, eu acho que entraria muito nesse quesito, até porque o Ademir tem sido o 12º jogador. Ele entra todo o jogo, mas ele não é o titular. E aí a gente teria que ponderar. Cicinho é lateral. O que é mais fácil? Fazer um ponta ser um mala, com valências defensivas, ou fazer com que o meu lateral, que está acostumado a jogar como lateral, jogar como ala. Se a gente for pensar racionalmente, descolando o que foi Cicinho aqui no Bahia, e entendendo também que ele está no elenco. Então, assim, o David Duarte também estava, era criticado, teve oportunidade, deu a volta para o Cicinho. Por que não tentar fazer isso com Cicinho? Eu sei que a galera não gosta. Eu acho que o Santos é uma boa oportunidade para fazer isso. Dos males o menor, digamos assim. Sabe? Com todo respeito ao Santos, mas vive uma fase muito complicada. E seria um teste interessante para dar confiança ao jogador. Muito embora a ideia de Ademir me agrade um pouco mais. Mas eu acho que o Paiva vai usar o Cicinho. E ele fez um mistério ali na coletiva, porque ele não quer entregar o ouro para o Helman. Porque o Helman vai armar o time pensando nesse atleta que é um desfalque. O Jacaré hoje está, e assim, sem exagero nenhum, está entre os principais nomes da lateral direita, a ala do campeonato. Do campeonato, não é nem do Bahia, do campeonato. Ele, o Nathanael, que jogou ali pelo Coitiba. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ser racional nesses momentos e entender que o treinador vai colocar um cara mais experiente ali do que usar o Ademir, que jogou pouquíssimas vezes de ala na carreira, pouquíssimas, para atuar daquele lado. Até porque é aquela coisa, se ele bota o Ademir ali, pensando como treinador, a política da coisa, aí toma um gol nas costas do Ademir. Ou a também foi botar um ponta para a ala e tudo mais, é melhor botar um cara que é lateral mesmo, sendo bem honesto e sincero. A gente precisa descolar um pouco do que foi o Cicinho e entender que pode dar a volta por cima. Eu também acho que não entregou. entendo as críticas, são justas, tá? Os jogos que o Cicinho fez não foram bons, mas ele ainda não teve uma oportunidade iniciando, de fato, no esquema com três zagueiros e ele sendo ala. Não teve ainda essa oportunidade. Embora eu também não ache que seja a melhor opção de todas, né? É a opção que sobra. Então, eu acho que ele vai dessa maneira mesmo. Então, eu acho que ele vai